Um avião planador caiu em uma zona rural, no oeste da Bahia. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o piloto, Guilherme Purnagin, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.